Jeremias 29, verso 11, 12 e 13 diz assim, e 14 Porque eu bem sei, os pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para trazer-vos, preste atenção Para vos dar o fim que esperais Então me invocareis, ireis e orareis a mim E eu vos ouvirei E buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Ou em outras traduções podem estar Com todo o vosso coração Amém? Queridos Às vezes quando nós Oramos Parece que A gente está fazendo algo inútil Literalmente Muitas vezes nós temos essa falsa impressão E nós não estamos nos atentando para um detalhe muito importante da nossa vida Nós estamos indo para a igreja Nós estamos levantando a mão Nós estamos adorando Nós estamos ouvindo a palavra Mas nós não estamos percebendo Que nós não estamos tendo experiências com Deus E é sobre isso que eu quero falar nesse instante Porque mais do que você ir a um templo Mais do que você orar Mais do que você ser um cristão Muito mais além disso Nós precisamos Buscar Experiências Extraordinárias com Deus Nós Estamos Morrendo de sede Tendo uma fonte disponível A nós Escute Nós estamos morrendo de sede Tendo uma fonte disponível A nós Olha que revelação Deus está te dando Você Tem disponível para a sua vida Uma fonte E mesmo Tendo esta fonte disponível Você tem sede Porque Só pode Saciar a sede Aqueles que bebem da água E só podem beber da água Aqueles que vão à fonte E acontece que Embora tenhamos sede Embora saibamos Que existe uma fonte disponível Nós estamos tendo Dificuldade Para ir na fonte E nós não estamos Sabendo Como buscar Ou estamos Ou estamos Melhor dizendo Buscando Erradamente Esta fonte Acontece que Todas as vezes Que nós nos colocamos A orar Nós nos esquecemos Do detalhe Chamado Todo coração E via de regra Nós oramos Por orar Via de regra Nós cultuamos Por cultuar E nós estamos Sendo rasos Superficiais Em nossa vida Com Deus Escute As verdadeiras Pérolas Não se acham Na superfície Da terra As pedras Valiosas Os tesouros Valiosos Se encontram Na profundidade As coisas Valiosas Só se encontram Na profundidade Quanto mais Profundo Você for Mais coisas Valiosas Você encontrará Deus nos disse Que aquele Que o buscar O encontrará Ele disse Aquele que buscar Aquele que orar Com todo O coração E acontece Que o nosso coração Está muito dividido O nosso coração Está muito incerto Acerca da nossa busca E se nós Analisarmos Muito bem Nós vamos Descobrir Que Deus Deus não é A nossa prioridade Nós vamos Descobrir que Deus não é O nosso Primeiro plano Que Deus Não tem Em nosso Coração O primeiro lugar Que Deus Não tem Em nossa vida O primeiro lugar E quando Quando nós Olhamos Para homens Que tiveram Experiências Extraordinárias Com Deus Nós vamos Ver que Esses homens Foram Extraordinários Para com Deus Você tem De Deus A exata Medida Da sua Busca Você tem A manifestação De Deus Na sua Vida De acordo A sua Busca Se você Não ouve A voz De Deus É porque Os teus Ouvidos Espirituais Provavelmente Esteja Tapados E eu digo Isso porque Um dia Eu ouvi a voz Do Senhor Que disse Meu filho As pessoas Pedem Para que eu Fale com eles E eles Estão Errados Eles não Podem orar Pedindo Deus Fala Comigo Eles tem Que orar Pedindo Deus Faz-me Te ouvir Porque Deus É um Deus Que fala E nós Somos Um povo Que não Ouve O problema Não está Em Deus Falar O problema Está em Nós Ouvir A Deus O problema Não está Em Deus Se manifestar O problema Está em Nossa Capacidade De sentir Deus E essas Revelações São profundas Para o teu Coração E para a tua Vida Com Deus E deve Fazer Com que você Venha Refletir A respeito Daquilo Que Você tem Colocado Como prioridade Na sua Vida Deus É um Deus De experiências Deus É um Deus De coisas Extraordinárias Deus É um Deus Poderoso Deus É um Deus Vivo Que fala Que se manifesta Que age Que abre o mar Vermelho Diante do povo E concede Experiências Notórias Extraordinárias E poderosas E Deus Está à procura De um Que se coloque Na brecha Deus Está à procura De pessoas Que queiram Se revelar A ele E que queiram A revelação dele Em segunda crônica Capítulo 7 Verso 14 Se o meu Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então eu Ouvirei Dos céus Perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Então depende De você Em buscar Uma manifestação Gloriosa De Deus Na sua vida Na sua casa E na sua família Se você Buscar a Deus Deus vai fazer De você Uma pessoa Extraordinária Se você Buscar a Deus De todo Teu coração Deus vai se Revelar A você Deus se Revela Para aqueles Que se Revelam Para ele E como é Que nós Nos revelamos Para Deus Por meio De uma busca E uma busca Da forma certa A busca Que você Deseja Deus Porque muitas Vezes nós Temos a oração Como um peso Ou oramos Porque temos Que orar Mas não oramos Porque desejamos A presença dele Porque desejamos Estar com ele Você vai viver Escute Você vai viver Amanhã O tempo de oração Que você está Vivendo hoje Você vai viver Amanhã Aquilo que as Tuas orações Estão gerando Hoje Então se você Você não Ora hoje Você não está Gerando nada Para amanhã Eu estou Vivendo hoje Ministerialmente Falando Aquilo que as Orações de Anos atrás Gerou Gerou A minha esposa É testemunha Viva Do quanto Eu orei Todos Os dias Orou Quanto tempo Pastor Dez minutos Não Trinta minutos Não Uma hora Não Duas horas Não Três horas Sim Todos os dias Três horas De relógio Orando Todos Todos os dias Uma hora De manhã Uma hora Meio dia E uma hora Noite Sabe Que que isso Gerou Tudo isso Que eu Tenho Vivido Mas Quantos De nós Temos esta Vida De oração Dificilmente Você vai Encontrar Uma pessoa Que tem Vida De oração É por esta Razão Que no livro De Jeremias No capítulo 29 Que nós Lemos No versículo 11 12 e 13 Ele diz E ireis E orareis A mim E eu Vos Ouvirei Vocês Vão me Encontrar Preste atenção Que isso é Isso é uma Grande Revelação De Deus Para a nossa Vida Vocês Vão me Encontrar Quando Quando vocês Me buscar Com todo O vosso Coração Qual é a Verdade Que está aqui Para nós Que se não Buscarmos a Deus Com todo Nosso Coração Nós Não O encontraremos Não adianta Buscarmos A Deus Com 99% Do nosso Coração Nós Nós precisamos Seja a Deus Que acompanha Que acompanha Pessoas As pessoas Elas são Muito Volúveis Muito Hoje eu estou Bem Amanhã eu estou Mal E esta E esta Oscilação Na vida De oração Ela não Agrada A Deus A Bíblia Chama Esta pessoa De homem De coração Doble Que hoje Ele quer Amanhã Ele não Quer Então Deus Ele quer Encontrar Em nós Um coração Totalmente Dele Se você quer ter Experiências Extraordinárias Com Deus Você Precisa Entender A necessidade De buscar A Deus Com todo O teu coração Nós Oramos Errado Nós Cultuamos Errado E nós Servimos Errado Esta é uma Grande Verdade Aquele Pastor Po Yong Cho Que Recentemente Deus O Recolheu O pastor Da maior Igreja Da Coreia Do Sul Ele Conta As suas Experiências Que teve Com Deus Por meio Da oração E uma certa Feita Salvo Engano Ele veio Pregar No Brasil E ele Ficou Espantado Com a Igreja Brasileira Porque ele Percebeu Que enquanto O culto Tomava Conta Enquanto O culto Estava Acontecendo As pessoas Iam Demasiadamente No banheiro Bebiam Muita Água Levantavam Demais Conversavam Umas Com as Outras Não Tinham Reverência No culto Não Entendiam A Manifestação Da presença De Deus Eles Não Tinham Consciência Os brasileiros Não tinham Consciência Da santidade De Deus E de que Deus Está presente Que é necessário Ter uma reverência E de manifestação De adoração E ele ficou Escandalizado Com aquilo Então a conclusão Que ele teve É que a igreja Brasileira É uma igreja Que não ora Em contrapartida Na sua vida Ele falou Senhor Quero ser o pastor Da maior igreja Da Coreia do Sul E ele Ele foi E ele Conta a experiência Ali Da escrivania Que ele Pediu a Deus E Deus Falou O coração Dele Como ele Deveria Orar Por que Deus Não tinha Dado a Escrivania A ele Por que Eu estou Falando isso Porque Deus Ele quer Te dar Experiências Deus Ele quer Te tirar De lugares Rasos E quando Eu digo Lugares rasos É na Perspectiva Da oração Deus Ele quer Que você Entre aqui Neste lugar E a partir Do momento Que você Entrar No lugar Que você Seja aqui Ou no seu quarto Você diga Agora é eu E Deus Quando você Pisar os pés No templo Você vai dizer Minha irmã Esse momento É meu E de Deus Chegou Cumprimente Quem tem que Cumprimentar E agora Você vai Só você E Deus O levantar Das mãos Precisa Ser diferente O abrir Da boca Precisa Ser diferente O abrir Os ouvidos Para ouvir A voz De Deus Deus Ele quer Te dar Experiências Você E eu Precisamos Ter experiências Extraordinárias Com Deus Experiências Incríveis Experiências Poderosas Ele começa Ele começa O versículo Que nós lemos O versículo 11 Diz Eu Escute isso aqui Eu bem sei Os pensamentos Que tenho A vosso respeito É Deus É Deus É Deus dizendo Acerca dos planos Dos pensamentos Que tem A teu respeito A meu respeito A nosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não De mal Para vos Dar O fim Que esperais Então Me Invocareis Ireis E orareis A mim E eu Vos Ouvirei A nossa oração Ela não é em vão Quando feita Da maneira Correta Quando feita Da maneira Intensa E nós Não estamos Percebendo Que nós Temos perdido Intensidade Com Deus Intensidade Não é volume A intensidade Não está do lado De fora Está do lado De dentro É quando eu derramo Meu coração É quando Deus Ele ouve A voz Que sai Do teu coração Lembra Que quando Jesus Esteve na terra Ele disse para o povo Este povo me honra Com seus lábios Mas ao olhar Os seus corações Estão longe De mim Então quando você Ora Quando eu oro Quando nós Adoramos Ele sonda O nosso coração A Bíblia diz Que Deus Sonda Corações E mentes Para dar A cada um Segundo as suas obras Então quando você Ora Deus sonda O teu coração Quando você está Na igreja Deus sonda O teu coração Porque Deus Está mais interessado Na sua motivação Do que nos seus atos Porque eu posso Fazer algo errado Com a motivação Certa E eu posso Fazer algo certo Com a motivação Errada Você pode fazer algo Busca Busca Vontade Você não Você não está Com a perspectiva Com a perspectiva Totalmente diferente Que você possa Entrar nas dimensões Espirituais Você não é Um ser físico Tendo uma experiência Espiritual Você é um ser espiritual Tendo uma experiência Humana e física Você é um ser espiritual Tendo uma experiência No mundo Jesus falou Vocês estão no mundo Mas vocês não são Do mundo Vocês não são do mundo O apóstolo Paulo Ele escreve Que ele teve Um arrebatamento Uma experiência Com Deus Inefável A qual não é lícito Um homem Olha a experiência Que esse camarada Teve com Deus Coisas extraordinárias Que ele teve com Deus Mas vai para os ensinamentos Do apóstolo Paulo Ele vai ensinar você A sempre buscar a Deus E ser fiel a Deus Nós não estamos percebendo O quanto estamos sendo Infiéis a Deus Você hoje está aqui E você ouve Uma palavra que te estimula A desejar ter experiências com Deus Uma experiência que vale a pena Que você seja Uma mulher e um homem Que ouve A voz do Espírito Talvez se eu perguntar aqui Alguns de vocês Você pode dizer Olha eu tive tal experiência Com Deus Mas a nossa vida Certamente não é marcada Por experiências com Deus Porque nós não marcamos O coração de Deus Você precisa entender Que Deus Ele é capaz E poderoso Para fazer algo Extraordinário Na sua vida E através da sua vida Eu olho para homens Que ressuscitaram Mortos Eu me pego pensando Em Elias Quando ele ora Pelo filho da viúva E o filho da viúva É ressuscitado Eu gostaria que você Analisasse a experiência No coração de Elias Eu gostaria que você Pensasse um pouco Comigo De quão extraordinária Foi essa experiência Com Deus De você Viajar um pouco aqui E dizer assim Poxa o cara Estava ali Uma criança Estava morta Ele chega na casa Dessa mulher Ele chega na casa Dessa viúva Ele se coloca lá dentro Com o menino Ele deita sobre lá Ele ora ao menino Ele ora a Deus E a Bíblia diz Que Deus ouve a oração De Elias E o menino vai E reviveu E ele pega o menino Traz o menino E entrega Nas mãos da mãe E diz O teu filho vive Gente Gente Nós estamos falando De um homem Que ora Por uma criança Morta E agora Esta criança Tem vida Novamente Olha a experiência Que marca A vida de Elias Olha a experiência Que este homem tem Nós estamos falando De Eliseu Que desejou Algo muito mais profundo Porque quando Eliseu Acompanhava Elias E chegou o tempo De Elias ser Arrebatado Levado em carruagem E Chegam para Eliseu E diz Olha tu sabes Que hoje Deus te tomará O teu Senhor De ti Ele falou Eu sei E por três vezes Elias insistiu Para que ele ficasse Ele diz Vive o Senhor Que não te deixarei Na terceira vez Elias diz Pede-me o que quiser Diz E eu te darei Ele diz Eu quero a porção dobrada Do Espírito Que está sobre ti Ele percebeu Que havia algo Extraordinário Na vida de Elias Ele poderia pedir Tantas coisas Mas ele desejou O Espírito Que estava na vida De Elias E mais foram Os milagres Feitos por Eliseu Do que de Elias Mais foram Os milagres Realizados Por Eliseu Do que Por Elias Então se você Que está aqui Hoje Que é ter Experiência Com Deus As experiências Com Deus Não são Carnais A Bíblia diz Que Deus É Espírito E importa Que aqueles Que o adorem Ou seja Em outras palavras Aqueles que se relacionam Com Deus Venham se relacionar Em Espírito E em verdade O homem espiritual Ele se inclina Para as coisas Do Espírito E o homem carnal Se inclina Para as coisas Carnais Que você possa Desejar Um novo tempo Com você e Deus Conhecer Conhecer A Deus Oséias vai dizer Conheçamos E prossegamos Em conhecer O Senhor Conheçamos E prossegamos Em conhecer A Deus Conheçamos E prossegamos Em conhecer Seu Senhor Quanto mais Você busca A Deus Mais você Conhecerá Dele Quanto mais Você buscar A Deus Mais você Terá Dele Se aqui Na cidade Ninguém Tivesse água E cada um De nós Aqui Vamos imaginar Que nós moramos Em um vilarejo Só nós Aqui E nesse vilarejo Na nossa casa Não tem água E cada um De nós Temos um balde Na mão A fonte De água Fica A um quilômetro Ele vai lá João vai lá Na fonte Ninguém tem água Mas João Se dispôs A ir Com o balde Dele Foi lá Encher o balde Trouxe Para casa A única Casa Que tem água É qual? A de João Porque João Se dispôs A ir Na fonte Buscar esta água Mas por que Que João Tem E eu Não tenho Porque você Ainda não Se dispôs A pegar O seu balde E ir lá Buscar Porque nós Vivemos Um tempo Onde O mundo Centraliza O homem Tudo é Voltado Para nós E você Não entende O pano de fundo Disso Lá atrás Já começou As coisas Sendo Voltadas A nós Essa é uma Verdade Quando Estabeleceu A televisão Com controle Remoto O carro Tantas outras Coisas Tudo voltado Para te agradar Para que você Seja o centro E se esquece Então De termos Uma busca De Dê o seu centro Da nossa vida Essa é uma Verdade Se João Volta Na fonte Dez Vezes Ele tem Dentro de casa Dez Baldes De água E quanto Mais ele Buscar Mais ele Terá de água Na sua casa Deus é uma Fonte de água Que quer jorrar Na sua vida Ele está Esperando Que cada um De nós Venhamos levantar Tirar A preguiça Mesmo Vencer A frieza O comodismo E dizer Deus eu irei Até a ti Para buscar Água Na fonte Eu terei Água Eu terei Vida Mas nós Não estamos Buscando Porque nós Estamos Atrapalhando O agir De Deus Na nossa Vida Os nossos Achismos As nossas Vontades Os nossos Gostos A nossa Falta de Tempo Para Deus A nossa Falta de Ter Deus Como prioridade Tem feito Com que nós Percamos Tudo aquilo Que Deus Tem para nós Porque o que ele Tem para nós São planos Para nos dar O fim Que nós Esperamos Nós não temos Tempo Para Deus Nós cultuamos De forma Superficial Oramos De forma Superficial Adoramos Ou louvamos De forma Superficial Por que não dizer Ao invés De adorar Nós temos Cantado Nós não Fomos Chamados Para cantar Nós Fomos Chamados Para adorar Deus Ele Nos chama Para ter Uma vida Intensa Com ele Nós precisamos Quando nós Ouvirmos A voz De Deus No nosso Coração Lembra De Samuel Deus Fala Com ele Mas ele Não Entende Porque a Bíblia Diz que ele Ainda não Conhecia A Deus E as Vezes Nós não Conhecemos A Deus Porque nós Não temos Vida Com ele Nós não Conseguimos Ouvir A sua Voz Nós não Conseguimos Sentir A sua Presença Nós estamos Desconectados Do céu Porque estamos Conectados Demais Na terra Essa é uma Verdade Eu já vi Deus falar No meu coração Acerca de Pessoas Que busca Algo E o Senhor Falar no meu coração Ela não está Preparada E Deus Me mostrar Algo Muito Profundo E depois Que ele Mostra Diz Por isso Ela não Está Preparada Então Nós Não Estamos Liberando O agir De Deus O acesso De Deus Na nossa Vida Existe Você tem Algo Na sua Vida Que só Você tem Deus Não tem O diabo Não tem E outra Pessoa Não tem Só você Tem A chave Que abre Teu coração Ela não Está Nas mãos De Deus Ela não Está Nas mãos De Satanás Ela não Está Nas mãos De outra Pessoa Ela está Em tuas Mãos E você Decide Se você Abre Ou se Permanece Trancada E trancado Eis que estou A porta E bato Se alguém Ouvir a minha Voz E abrir a Porta Entrarei Em sua Casa Com ele Cearei E ele Comigo Entrarei Em sua Casa Com ele Venciarei E ele Comigo Deus Ele quer Ter um momento Particular Com você Mas você Precisa Abrir este Coração Você precisa Ser acessível A Deus Deus precisa Ter acesso A nós Nós precisamos Buscar a Deus Com todo O nosso coração Onde estiver O vosso tesouro Aí também Estará O vosso Coração Então Deus Ele quer ter Acesso A tua vida Deus Ele quer ter Acesso A você Sabe As vezes Nós encontramos Dificuldade De cultuar De orar De buscar Nós estamos Numa atmosfera Muito Física Nós não estamos Percebendo que existe Uma dimensão espiritual Muito mais profunda Muito mais além Deus é espírito O mundo espiritual É muito mais real Do que o mundo físico Existe um mundo espiritual Existe um ser espiritual E existem seres espirituais Quando Isaías Ele tem uma visão de Deus Ele diz E vi Um grande trono E o que estava sentado No ano em que morreu O rio Zias Eu vi O Senhor Assentado Sobre um alto E sublime Trono Olha a experiência Que esse homem vai ter com Deus Eu vi o Senhor Assentado Sobre um alto E sublime Trono A sua glória Enchia o templo Os serafins Estavam sobre ele E cada um Tinha seis asas Com duas Cobriu os rostos A glória de Deus Querido É tão intensa Que os anjos Cobrem o rosto Com duas Cobriu os pés E com duas Voavam E eles cantavam E diziam Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Toda a terra Está cheia Da sua glória Mas quando ele tem Esta visão Ele diz Ai de mim Então disse eu Ai de mim Que vou perecendo Porque sou um homem De lábios impuros E habito no meio De um povo De impuros lábios E os meus olhos Viram o rei O Senhor Dos exércitos Abra mão Das tuas vontades Dos teus achigos E busque É o Senhor De todo o teu coração Nós vivemos Uma geração Muito rebelde Uma geração Muita foita Uma geração Muito ensimesmada Uma geração Que não busca O Senhor Uma geração Que não aprendeu A ter vida De oração Não aprendeu A ter vida De busca As reuniões As reuniões Buscar a Deus Buscar a Deus O homem interior O homem Corrupto Que não quer que você Busque a Deus O seu eu Não quer Mas de uma coisa Eu sei E quero te falar Nesta noite Aqueles que se dispõem A orar A buscar a Deus A não olhar Nem para a direita Nem para a esquerda Mas olhando Para Jesus Autor e consumador Da fé Aqueles que se põem A orar E dizer A partir de hoje Eu buscarei o Senhor E experimentarei Coisas grandiosas Que ele tem Para a minha vida Clama a mim Responder-te-ei Anunciar-te-ei Coisas grandes E firmes Que não Sabes Existem promessas De Deus Não para todos Mas para aqueles Que buscam A ele E serei achado De vós Diz o Senhor Aqui está escrito Em Jeremias 29 E serei achado De vós Você tem que Procurar a Deus Nós temos que Ter vida de oração Este momento aqui De adoração Que a gente senta Vão ter próximos Vão ter próximos Momentos de oração Aqui meia noite Uma hora da manhã Você vai vir Quantos agora Estão no sofá Ou na cama Dormindo Pastor Mas estão descansando Eu trabalhei o dia todo Eu não consigo Digerir a ideia De descanso Eu não consigo Respeito Mas não consigo entender Porque eu já saí Dessa obra aqui Três horas da manhã Aqui tem alguns irmãos Que são testemunhas Três horas da manhã No outro dia de manhã Eu estava aqui Quer dizer No outro dia não No mesmo dia de manhã Eu estava aqui E a noite Eu estava aqui Adorando Orando É isso que Deus Procura enxergar em nós Mas Essa geração Quer ter Bençãos de Deus Experiências com Deus Mas sequer tem tempo Para Deus A gente está querendo O bônus de Deus As bênçãos de Deus A gente busca Na verdade As bênçãos E não Deus Essa geração Ela aprendeu a buscar As bênçãos E eles nunca vão ter A bênção Porque a bênção Ela emana De Deus Quando você Busca Deus Desencadeia A bênção Sobre a sua vida Mas não é para eu buscar Deus Para Ele que desencadeia A bênção Na minha vida Para Ele desencadeia A bênção Na minha vida É para eu buscar Deus Porque eu quero Ele Quando eu busco Porque eu quero Ele Então todo o extraordinário De Deus Vem sobre minha vida Sobre minha casa Sobre a minha família Sobre o meu ministério Sobre o meu espiritual Quando eu fui comprar Essas cadeiras Que eu fiz um orçamento E desejava Eu tive uma experiência Com Deus também Quando eu fechei Eu cheguei para um jovem E falei assim Rapaz, eu fechei Essas cadeiras Na boca dele Deus foi assim comigo Ele falando Mas eu entendi Que era Deus Ele foi assim Pastor Deus só quer uma coisa Que confie Nele Aquela palavra Entrou no meu coração Como uma flecha Ele não sabia Mas aquilo ali Entrou numa flecha No meu coração Eu entendi Deus falando assim Eu só quero que confie Naquela hora Eu vi uma revelação De Deus Na boca dele Que ele nem sabe disso Ele falou Pastor Deus só quer uma coisa Só quer que confie nele Quando ele falou isso O meu espírito Foi impactado Olha para você ver A dimensão espiritual Que muitas vezes Você precisa estar ligado O meu espírito Foi impactado E naquele instante Toda insegurança Foi dissipada Do meu coração E as poltronas Estão aí Oitenta e três mil Novecentos e setenta Reais Como é que você faz Um pedido desse Sem ter um real No bolso Se eu falo isso Para alguém O cara vai falar assim Você é doido Você é louco Você é um desnorteado Mas quando o espírito De Deus fala Vai Dê o passo E eu dou a provisão Então você experimenta O extraordinário de Deus Quando você diz Senhor se é tu Manda-me ir Ter contigo Sobre as águas Que o senhor diz Vem Pedro Então ele desce do barco Desce do natural Para viver o sobrenatural Desce do ordinário Para viver o extraordinário Não existe nada impossível Para aqueles Que conhecem a voz de Deus Que tem vida com Deus Mas isso depende De uma busca Às vezes eu converso Com a pessoa Ah por que você não está Indo para a igreja Estou passando uma luta Não está dando para ir para a igreja Meu Deus do céu Que diabo de luta É essa que A pessoa Ao invés de buscar Deus Que está passando Na luta Ele se afasta Outros Quando ele está Na bênção Ele transforma A bênção Em uma maldição E acaba se afastando E acaba se afastando De Deus Porque o propósito dele Nunca foi Deus Essa é a verdade Mas quando nós O salmista vai dizer O salmista vai dizer No salmos Salmos 34 Verso 4 Busquei ao Senhor E ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Livrou-me de todos os meus temores Salmos 63 Verso 1 O salmista diz assim Ó Deus Tu és o meu Deus Escute De madrugada te buscarei Que hora? De madrugada te buscarei A minha alma tem sede De ti A minha carne te deseja muito mais Muito Em que uma terra seca e cansada Onde não há água Queridos Só pode buscar a Deus De madrugada Quem renuncia A vontade de dormir Só pode buscar a Deus De madrugada Quem prefere Deus Ao invés da cama Essa é uma verdade É por isso que Num texto que nós lemos De Jeremias 29 Diz Vocês vão me buscar Mas só irão me encontrar Se vocês me buscar De todo o vosso coração Sabe o que quer dizer isso? O teu maior desejo O maior desejo no teu coração Tem que ser Pela presença De Deus Em ter Comunhão Com Ele Vai ter momento que você vai estar lá na sua casa Vai dar meia noite Levante e vai orar É difícil Eu sei Porque primeiro você tem que matar a sua carne Todos os sábados Aqui 11 da noite Nós temos conexão Eu quero te dizer Que vale a pena Estar aqui Eu quero te dizer Que vale a pena Eu estar aqui Eu trabalhei o dia todo Eu não estou aqui Porque eu tenho que estar Eu estou aqui Porque eu quero estar aqui Eu estou aqui Porque eu preciso dele Eu estou aqui Porque ele é melhor Ele é a melhor escolha Que nós fazemos Está aqui o casal Que trouxe a filhinha Para dormir aqui Mas veio Sabe que tem casal Que fala Não posso não Que eu tenho filho O filho se torna Maldição na vida dele O filho se torna Uma pedra De impedimento Para buscar a Deus Tem gente que pede Um filho a Deus Meu pai Me dá um filho Que eu vou te honrar Quando eles ganham um filho Eles perdem Deus Que a partir do momento Que eu não posso não Que meu filho Não pode tomar resfriado Meu filho está gripado Meu filho está aí Está aqui Não pode não O Deus agora Não é mais o Deus original É o filho que é o Deus Ele vive em função do filho Em função da filha Em função de tudo O ser humano é cheio De desculpas Desculpas esfarrapadas Que não revelam a verdade Mas eu quero E preciso dele Buscar o Senhor Enquanto se pode achar Invocar Enquanto está perto Que você possa Sair daqui hoje Com esta palavra No teu coração E dizer a partir de hoje Aconteça o que acontecer Seja favorável a mim ou não Eu estarei buscando a Deus Eu preciso dele Eu quero as revelações Poderosas dele Para minha vida Eu serei um homem melhor Eu serei uma mulher melhor Eu serei um marido melhor Eu serei uma esposa melhor Eu serei um filho melhor Eu serei uma mãe melhor Um pai melhor Para agradar a ele Para agradar a ele Porque dele Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas A nossa vida Tem que ser em função dele A tua vida Tem que ser em função dele Não é para você servir Para que Deus seja Em função de você Mas você Ser em função de Deus Que você possa buscar Um relacionamento Muito mais íntimo Verdadeiro e profundo Com Deus Receba esta palavra No teu coração Em nome de Jesus Em nome de Jesus